Quais são as consequências que podem surgir na vida de uma pessoa que propositalmente ou inocentemente se coloca em oposição contra Deus ou a sua palavra? Será que pode acontecer de um indivíduo desafiar a Deus e morrer na hora? Pois é, a auto-intitulada pastora Sarashiva, filha da Baby do Brasil, a Baby do Brasil foi uma das notícias mais comentadas na internet deste carnaval de 2024 por ter anunciado o arrebatamento, o apocalipse e a volta de Jesus no carnaval. E acabou sendo interrompida pela Ivete Sangalo e a Ivete dizendo que não iria deixar acontecer apocalipse nenhum, que ela mesma iria amacetar o apocalipse. E a Sarashiva disse na live que Ivete Sangalo colocou a sua vida em risco em se opor ao que a sua mãe disse. Ela poderia ter sofrido consequências gravíssimas ou até mesmo a morte. Não foi isso que Sarashiva disse explicitamente, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. E eu quero tratar desse assunto, que é um assunto sério, de suma importância, por isso eu peço que vocês fiquem aí, por favor. Fiquem nesse vídeo. Não sai daí. Eu volto logo após a vinheta. Meu muito obrigado a todos vocês que clicaram nesse vídeo. O meu abraço e o meu carinho aos novos inscritos recém-chegados e também aos antigos inscritos. Recebam o meu abraço carinhoso e o meu ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. E como sempre eu quero pedir a tua colaboração para o crescimento e a expansão deste canal. E você pode estar ajudando esse canal deixando o seu like, que é completamente grátis, não te custa nada. E para você que pensa que o clique no like é algo simples, para nós que criamos conteúdo aqui no YouTube, o like faz toda a diferença. O like faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é importante, é relevante. E assim ele passa a recomendar os meus vídeos para mais e mais pessoas. Então deixe o seu like, que é grátis, não vai te custar nada. Inscreva-se aqui no canal, caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações na opção receber todas as notificações de vídeo. Assim, toda vez que eu publicar um novo conteúdo aqui no canal, você recebe um aviso, uma notificação aí no seu celular. E eu tenho um recado para todas as pessoas que estão me assistindo, que estão enfrentando dificuldades financeiras e começaram o ano novo sem perspectivas de mudança, despesas altas, dívidas acumuladas e estão se perguntando como aumentar a sua renda ou obter um dinheirinho extra. E eu estou aqui para te apresentar uma nova oportunidade de trabalho online. Este é um método legítimo e honesto que permite ganhar dinheiro honestamente, utilizando apenas um celular. Não se trata de esquema de pirâmide, marketing multinível ou joguinhos da sorte. Mas é uma forma de trabalho que já transformou a vida de milhares de pessoas e pode transformar a sua vida também. Se uma renda mensal adicional extra de 500, 800, 1000, até mesmo 2 mil reais ou mais por mês resolveria os teus problemas, se a tua resposta for sim, continue assistindo esse vídeo. Que no final desse vídeo eu estarei disponibilizando a vocês um mini curso gratuito que vai te ensinar a como alcançar esses ganhos utilizando apenas o teu celular conectado na internet. A Sara Shiva, a filha da Bíblia do Brasil, em uma live, ela disse que Ivete Sangalo brincou com coisa séria e colocou a sua vida em risco. A Sara Shiva ainda foi misericordiosa com a Ivete Sangalo, dizendo que a Ivete não conhece pinóias nenhuma de Bíblia. E que essa música, Macetando, é uma música de conotação sexual e Ivete, por ter relacionado isso ao Apocalipse, ela mexeu com uma coisa muito séria. Sara Shiva afirma que Ivete Sangalo nem sabe o que é Apocalipse, porque na cabeça das pessoas que não conhecem a Bíblia, o Apocalipse é algo aterrorizante, algo de filme de terror. E a Baby do Brasil falou isso em pleno carnaval, onde o povo está ali pulando, dançando na maior folia. Isso pegou ruim, porque parecia destruir a alegria das pessoas que estavam presentes naquela festa satânica. Veja um trecho do posicionamento da Sara Shiva, depois eu volto dando as minhas considerações. Pastora Sara, você ficou feliz de ver Deus usar a sua mãe no carnaval? Muito feliz, muito feliz. Eu creio que uma mãe nasceu para cumprir um propósito na Terra. E eu não conheço uma evangelista tão boa quanto uma mãe, entendeu? Ela é muito ousada. Então eu fiquei muito feliz de Deus usar a minha mãe. Muito, muito feliz. Porque assim tem um propósito. Ah, o que você achou da reação da Ivete? Olha, a Ivete é uma pessoa boa. A Ivete é uma pessoa muito, entre aspas, autoastral. É uma pessoa muito querida. A Ivete é admiradora da minha mãe. Tanto que em um dos primeiros álbuns da Ivete, ela gravou, em homenagem à mamãe, ela gravou Menino do Rio. Sabe quem foi a minha mãe no carnaval de Salvador? A primeira pessoa a cantar em um trio elétrico na história do carnaval de Salvador foi a minha mãe. Só que, aonde que eu acho que a Ivete, coitada, foi infeliz? Aonde que ela errou? A Ivete não manja de Bíblia. Esse linguajar crentez, esse assunto de Bíblia, não é um assunto que ela domine, que ela saiba, que ela tenha conhecimento. Apocalipse, pra quem não conhece, é, geralmente, uma palavra que carrega um terror, carrega um medo, carrega uma coisa de filme, de fim do mundo. E fim do mundo, no meio do carnaval, parece o quê? Que a pessoa tá sendo uma estraga prazeres. E não era isso que a mamãe tava querendo dizer. Tanto que ela tava lá pulando também. Ela estava tentando dizer o seguinte, ó, gente, vamos vir pra Jesus buscar. E ela falou, enquanto se pode achar. Cês tem que aceitar Jesus, é, daquele jeito dela tava falando isso. E, lógico, no ouvido da Ivete, não entrou como a mamãe queria. É um problema de comunicação. A mamãe falou uma coisa, a Ivete entendeu outra. Em vez da Ivete falar assim, amém, é isso mesmo, é Jesus no coração. Ela entendeu que a mamãe tava, tipo assim, falando que ia acontecer uma coisa ruim. Aí começou todo mundo a fazer como se fosse uma rixa entre elas. Começaram a jogar uma contra a outra. A Ivete entendeu como se fosse uma coisa negativa. E ela reagiu coerente com o que ela entendeu. Coitada, ela não sabe nada de Bíblia. Só que Deus usou isso pra abrir, justamente, dentro dessas pessoas, a curiosidade agora pra saber o que será o Apocalipse. Deus usou toda essa confusão pra muitas pessoas terem um interesse. Vamos entender o que será o Apocalipse? O que é o arrebatamento? Achei que a Ivete foi coerente com o que ela entendeu. Porém, ela foi infeliz na hora que ela brincou com um assunto altamente sério pra nós cristãos na Palavra de Deus. Que é o nome de um livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Quando ela usou o nome lá da música dela, que eu não tenho nem coragem de falar esse nome, que tem conotação sexual. E aí, quando ela falou, nós vamos fazer isso com o Apocalipse, gente do céu. Ali, coitada da Ivete, ela botou ali a vida dela em risco, a situação toda dela ali em risco, porque o mundo espiritual não perdoa brincadeira com o nome de Deus. E ali foi igual a hora que todo mundo tremeu na base. E eu acho que a mamãe nem percebeu que ela tava tão baratinada ali, que você vê que ela não reage de maneira negativa. Ela nem avisa Ivete, não fala isso não, ela nem fala que ela tá baratinada. Eu tenho certeza que nessas alturas, alguém já deve ter explicado, ela já deve ter se arrependido, ela deve estar triste. Porque por falta de conhecimento, porque não é a religião dela, ela não conhece Bíblia, ela falou uma bobagem. Foi uma coisa muito grave aquilo ali. Pior ainda que ela falou depois disso, foi quando ela falou a palavra, aquela palavra lá, pejorativa, e falou de Jesus. Nossa, aí ela se enrascou mais ainda no mundo espiritual. Olha gente, nós sabemos que Deus é um ser real, por mais que os ateus, os gnósticos, filósofos, seja lá quem for, tentem diminuir ou desfazer da crença do Criador, até dizendo que nós cristãos temos um amiguinho imaginário, mesmo com todas essas afrontas, nós sabemos que Deus é real. Eu vejo muitos ateus dizerem que não existem provas que existam Deus. O problema é que as suas incredulidades os impedem de acreditar em Deus, porque existem inúmeras provas arqueológicas que a Bíblia é verdadeira, e que inúmeros relatos e cenários e figuras bíblicas realmente existiram. E outro fator importante a considerar é que a fé em Deus, de fato, não se absorve e se constrói somente lendo as Sagradas Escrituras, não somente nas letras das Sagradas Escrituras. Mas a fé, ela também se consolida por experiências. Se eu for contar aqui nesse vídeo, para todos vocês, as inúmeras experiências que eu tive envolvendo fé, envolvendo intervenções da parte de Deus, na minha vida e na vida da minha família, eu ficaria horas aqui contando. E diante de todas essas experiências, se porventura algum dia eu chegasse diante de vocês aqui no canal e falasse, olha, eu não creio mais que exista um Deus, realmente eu estava enganado e louco, e às vezes que eu dobrei o meu joelho no meu quarto ou em qualquer lugar, eu estava orando para o nada, sozinho olhando para as paredes. Eu posso dizer para vocês que eu seria o ser mais repugnante de todos os seres humanos da face da Terra, até mesmo indigno de respirar o oxigênio preparado e nos dado por esse Deus Todo-Poderoso. Essa é uma convicção particular minha, e eu respeito cada ser humano que decidiu não acreditar em Deus. E isso é uma falta de experiência. As pessoas que não acreditam em Deus é porque elas não tiveram uma experiência íntima com Ele. E a respeito disso, em torno de tudo isso, há uma discussão. Porque ateu e cético, eles têm os seus motivos para desacreditar da existência de Deus. E eu tenho os meus motivos para acreditar em Deus. Agora, para nós que acreditamos na existência do Todo-Poderoso, eu já citei aqui no canal milhares de vezes em meus vídeos, aquele versículo famoso de Gálatas 6, versículo 7, que diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente, ele colherá, porque de Deus não se zomba. E tem pessoas que acham que isso é só na teoria, e que na prática realmente isso não acontece. Porque se isso realmente acontecesse, os pastores não estariam com as igrejas superlotadas, defraudando a fé das pessoas mais humildes, enriquecendo e vendendo falsas promessas de riquezas e prosperidade? Ou que se realmente Deus existisse, ele puliria e cobraria os maus, certamente os criminosos que fazem mal para as pessoas indefesas, fazem mal contra idosos e crianças, certamente essas pessoas já teriam sido fulminadas e destruídas por Deus. Nós vimos que após toda essa treta e esse enredo envolvendo a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil, após as palavras da Ivete Sangalo, dizendo que ela ia impedir o apocalipse, macetar o apocalipse, aconteceram algumas coisas bem intrigantes, como por exemplo, parece que algo pegou fogo no trio elétrico, uma mangueira, uma mangueira, um cilindro de gás escapou e fez uma fumaceira louca, depois o cavalinho se desengatou do trio elétrico, esse trio elétrico quase tombou por cima das pessoas, e eu acredito que só não aconteceu uma tragédia, porque Deus, por certo, estava ouvindo as orações de milhares de pais e mães, que estavam em suas casas orando e intercedendo pelos seus filhos, que estão perdidos nesse mundo de pecado e estavam lá nessa festa carnal e profana. Certamente esse episódio que aconteceu com Ivete Sangalo, após ela desafiar o apocalipse, foram para mostrar que ela, como ser humano, é fraca e impotente, sem condições alguma de querer impedir o apocalipse, porque nós vimos que o cavalinho do trio elétrico se soltou do caminhão e ela não conseguiu impedir que o trio elétrico quase tombasse sobre o povo. Se ela não conseguiu impedir o trio elétrico de quase cair por cima da multidão, vocês acham que essa mulher poderia, de alguma forma, impedir que o apocalipse e a volta de Jesus aconteçam? Afaça-me o favor. E após todos esses acontecimentos, ela se mostrou fragilizada diante da vaia do seu público e dizendo que seria o seu último carnaval em Salvador. Agora, por outro lado, esses acontecimentos poderiam ter ido mais além? Poderia Deus mandar cair um raio do céu naquele momento e partir a Ivete Sangalo em duas? Obviamente que sim, ou às vezes também não. Às vezes a punição pela maldade, ou pelo pecado humano, ou pelas palavras de ofensas contra Deus, não vem de imediato. Você já deve ter se deparado com essa questão. Sendo Deus um ser inteiramente bom, poderoso, como que é possível que exista o mal? Por que existe tanto sofrimento nesse mundo? Tanto na teologia quanto na filosofia, essa questão se chama de o problema do mal. Em 1 João 4,8, João é categórico em afirmar que Deus é um ser inteiramente bom. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. O salmista David disse em Salmos 145,17, que o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo aquilo que Ele faz. Em 1 João 1,5, ainda diz que a mensagem que Ele ouviu e transmitiu a todos é que Deus é luz, nele não há trevas alguma. Também nós temos as afirmações de que Deus é o Todo-Poderoso, e com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre, como dizem Salmos 136,12. E nessa tentativa cristã de lidar com esse tripé de um Deus Todo-Poderoso, um Deus Todo-Amoroso, e a existência do mal, esse despeito do mal, um Deus que continua justo, bom, poderoso, e o mal que continua existindo. Esse dilema tem sido algo difícil para a humanidade e os cristãos há séculos. Mas a verdade é simples, as pessoas cometem um erro gravíssimo de colocar a culpa em Deus por todo o mal e o sofrimento que existe no mundo. Eles culpam o Deus Todo-Poderoso? Eles não conhecem uma verdade simples, mas porém muito importante. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que Satanás é o Deus desse mundo, o Deus desse século. Mesmo Deus, o soberano, sendo Todo-Poderoso sobre toda a terra, em 1 João 5,19, diz que o mundo está sobre o poder e a influência do maligno. Ou seja, por causa do pecado original, o primeiro pecado de Adão, todos nós, todos os seres humanos, nascem com esse DNA gerado pelo pecado original. As pessoas nascem espiritualmente mortas, precisando de um antídoto para curar esse mal. O Senhor Jesus, pelo seu sangue, pelo seu grande amor pela humanidade, inverteu o seu sangue. Deus deu o seu Filho Único, Jesus, que é a cura para a malignidade que existe no mundo. E também é a condenação. Jesus é a condenação do mundo. Porque aqueles que estão sobre a influência do diabo, cometendo os mais variados tipos de maldades e males, eles vão receber a colheita daquilo que eles estão plantando. Vão receber em vida, de alguma forma. Porém, o castigo maior será naquele último dia, diante do grande trono branco do Senhor. Então, esses ímpios vão receber o castigo pelas suas rebeldias. Então, essa dúvida de que a Ivete poderia ter morrido ali, imediatamente, no carro alegórico, no trio elétrico, sim. Porém, Deus é um Deus amoroso e cheio de misericórdia. E Deus quer que todos sejam salvos. Quando Deus fala que quer que todos se salvem, Deus está falando do ladrão, do assassino, do pervertido, está falando da prostituta. Enfim, independente do pecado e da conduta do homem ou da mulher, seja a mais caída, a conduta mais caída que seja. Deus quer que todos sejam salvos. Então, é por isso que Deus não destrói esse mundo de uma vez por todas e não fumindo os ímpios imediatamente. O profeta Isaías também disse que, ainda que os nossos pecados sejam como a escarata, eles se tornarão brancos como a neve. E, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornaram brancos como a lã. No livro de Hebreus, o autor diz que Deus perdoa os pecados e não se lembra mais. Isaías 43, 25 também diz que, Deus apaga os pecados e não se lembra mais dos erros do passado. Então, no caso da pessoa, receber um castigo divino imediatamente após cometer um agravo contra Deus é algo muito complexo. Às vezes, pode receber sim o castigo na hora, como aconteceu com Safira e Ananias. Eles mentiram perante Deus e foram mortos. Morreram na hora. Porém, algumas pessoas vão pagando as consequências dos seus atos e pecados no decorrer da vida. Mas o verdadeiro castigo será no último dia diante do grande trono branco do Senhor. Então, eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Escreva aqui abaixo nos comentários o que você achou de toda essa história. Comente aqui. Eu quero saber. Sua opinião é muito importante para esse canal. E se este vídeo te edificou, compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e pessoas das suas redes sociais e contatos aí dos grupos do seu celular. Deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E para você que ficou até esse momento do vídeo, quer mudar de vida, quer conhecer uma nova forma de trabalho feita pela internet, de maneira online, 100% honesta, segura, que pode mudar de vez a sua vida e a sua realidade financeira, o irmão Tom Dimas, o nosso irmão e amigo e parceiro aqui do canal, está disponibilizando gratuitamente um minicurso gratuito que vai te ensinar a como ganhar uma renda extra trabalhando em casa, usando apenas o teu celular. Se você quer aprender a como ganhar 500, 1.000, 2.000 reais ou mais por mês com o teu celular, clica no link que estará abaixo na descrição desse vídeo e em um link no primeiro comentário fixado logo abaixo, chama o irmão Tom Dimas no WhatsApp que ele vai te dar todas as informações e dicas de como adquirir esse minicurso gratuito que pode mudar de vez a sua situação financeira. Fique com o recado do irmão Tom Dimas e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Saber que você pode ganhar dinheiro trabalhando da sua casa nos seus horários livres? Eu estou falando sério, viu? Você que acompanha o canal do Carlos Reinar, eu estou trazendo uma oportunidade incrível para você começar 2024 com dinheiro no bolso, tá? A paz, o meu nome é Tom Dimas Torres e preste muito bem atenção para essa oportunidade. Para você ganhar dinheiro trabalhando da sua casa, você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livre do seu dia, ok? E se você tem interesse em saber como funciona, você realmente precisa fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado, você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp, além de eu explicar tudo o que você precisa saber, eu vou abençoar a tua vida com um minicurso gratuito. Nesse minicurso você vai saber tudo o que você precisa saber para você começar hoje a ganhar dinheiro. Inclusive, olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro em casa. Elas estão ganhando mil, dois, três mil reais agora e a sua vez. Então, se você tem interesse ou até mesmo quer saber como funciona, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama lá no meu WhatsApp que eu estou preparado para poder te dar toda a atenção, ok? E você pode ficar em paz, tá? Porque essa forma de ganhar dinheiro, ela é 100% honesta e 100% segura. Não tem nada a ver com pirâmide, apostas ou algo que vale prejudicar, tá bom? Então é isso. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama. Deus te abençoe. Até mais.